Música Tamo junto Eu não vou sair daqui não Canal Clandestino Channel É nóis aí mais uma vez Diretamente de Maia, Porto Acho que é Maia né Procurar aqui o cliente nosso Sete quilômetros daqui né Temperatura, eu coloquei meu Google Maps aqui Temperatura, tá melhorado, é melhorado Ó, vinte e sete graus Isso aí Ó uma bagunça aqui dentro Aqui que eu Parei pra pegar umas coisas Passei nos lugares ali Cheio de buraco Caiu tudo aqui pro meio Que tava ali atrás aqui E aí tive que estampar Imprimir uns papel E mais bagunça E mais bagunça E tudo na correria né Praça 5 de outubro Museu Renologia História da renologia Apertado né Foda-se pau clandestino Que foda-se Ai caraca Trofa É, vou descarregar nesse lugar aí Trofa Gaivota Não, ainda passei um cagaço aqui ainda Aqui porque O diesel meu tava acabando E os cartão de diesel que eu tenho aqui Não pega aqui né Não tem posto que tem Que aceita ele aqui Não, até tem Achei um aqui na cagada né E eu vacilei Tava lá na Espanha Que o diesel é bem mais barato Não, deixei pra passar esse aqui Que é mais caro Recibo de pedágio Não, a bagunça que tá aqui dentro Tirar a impressora de cima Que eu precisava Imprimir uns negócios Isso aqui não posso perder não Isso aqui é coisa da impressora Depois que descarregar e parar Dá um grau na casa né Porque a casa tá bagunçada Vindo as áreas industriais aqui Fodido hein Onde eu fui abastecer ali Cheguei e parei do lado de fora Fiquei olhando Falei assim Caramba esse caminhão Não vai entrar dentro não Fiquei olhando O que que foi ali no acidente O que que é Trinta e tantos graus Eu já penei lá na Espanha Lá pra amarrar Pra abrir, fechar Descarregar e tudo Que calor Figueiredo, Figueiredo GNR Proteção Civil Ah o maluco que tá passando Uns tubos ali no chão E o policial que tá Controlando o trânsito Debaixo desse sal quente hein Credo Olá trofa São Pedro de Avioso É uma igreja Ó que policial bonito hein De raibanzão Parecendo Stallone né Transmaia Transmaia Castelo dos Leitões Castelo dos Leitões A sensação estranha De sair na rua e ler As placas assim Na língua materna É legal Olha a plantação de milho Rapaz São Romão Coronado Vilarinho Vila Conde Tirso Ferreira Olha que bonito Será que é bom pra fazer Pamunha Olha lá pra baixo Legal Vamos ver Vamos ver Gente Isso aqui pode jogar fora Isso aqui também pode jogar fora Que coisa da impressora Que nem tá funcionando Opa Isso aqui que eu precisava Aliás Eu ia jogar o trem fora Que eu tava precisando Olha Pá surda Olha aí Tá vendo Carniça Não Carriça Carniça Avenida dos Imigrantes Teve muita coisa que eu nem filmei E outra Esqueci o carregadorzinho Lá na Itália Se eu não tiver ele Eu não tenho Não sei Não tem como eu regular Se tá torto Ou não Essa torre estira Deve ser grande Eu vejo caminhões Desse pra caramba Desde lá da Espanha Pra cá Muitos caminhões Delos Pequeno Pequeno Centro Paroquial Da última vez que eu vim Fiquei lá em cima Região lá de Pragança Ali Macedo Rodeu o norte de Portugal Quase todo aqui Do porto O que você tá fazendo aí Tá saindo Entrando Mais milho Tchau 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 Legal, tem vindo até aqui com o caminhão legal Achei legal, gostei Viagem diferente É a Pará para achar o lugar para tirar a barriga da miséria Fogões a lenha Fogão 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 e se estou deles é é muito top estou nem estou em total o toto é uma balança né é lá dentro lá maluco pode dar uma rezinha aí pode ir lá atrás lá preparar a manobrita eu já entendi onde que é ali eu já deixei no jeito de virar aqui já vamos lá conversar com o ombro aí lá vamos lá entrar lá dentro vai só dar um espacinho ainda para tirar a cinta né vai lá no fundo Valeu. Bom, pelo menos a gente tá na sombra, né? É a parte boa. Descarregadinha. Rapidão, cara! Lugar top. Não sei o que que ele falou aqui, que tem não sei o que. Será que é aquele ali? É, deve ser aquele ali, né? Eu não gosto de parar caminhão em descida assim, cara. Não gosto de parar caminhão em descida assim, cara. Não gosto de parar caminhão em descida assim, cara. Não gosto de parar caminhão assim. Um conhecido meu morreu, o caminhão soltou e passou por cima dele. Agora vamos pegar sentido porto. Achar aí uma churrascaria. Parar na frente. Nossa, tá vindo outro ali. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. Muito bem. Olha, muito bem... E aí, gente. usado que que é esse aí tá piscando escaneio em pesinha top line monte renault Prêmio na Magno Man Comércio de Caminhões e Reboques Travequinho no meio Restaurante Forninho da Avenida Comércio de Caminhões Parou Parar aqui e jogar no mapa Para ver para que lado eu vou aqui Porque se não A gente se perde né Curte hoje essa black Para fortalecer a amizade Galera Para nós aí mais uma vez Quando o Shunisoyd Larn Entrega na cidade Como é que chama o lugar aqui? Papel já voou lá Trofa Santiago de Bugado E aí E aí E aí E aí E aí Fala!